Você pode continuar acompanhando esses trabalhos das comissões no nosso portal e vamos à reunião de plenária que foi reaberta neste momento. Vamos acompanhar. Pela ordem. Presidente, eu acho que tem vários deputados nos seus gabinetes. Será que V. Exª podia fazer recomposição de Corpo do OBSEC? É regimental. Peço ao deputado Rogério Corrêa que proceda à chamada dos deputados. Obrigado. Adalclever Lopes, presente. Lafayette de Andrada. Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco, presente. Rogério Corrêa, presente. Alencar da Silveira Júnior, presente. Arlen Santiago, presente. Agostinho Patruz Filho, presente. André Quintão, presente. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge. Antônio Leirinho. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão. Bosco. Braulio Brás. Cabo Júlio, presente. Carlos Henrique. Carlos Pimenta. Cássio Soares. Celino Citrocel. Celise Laviola. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira, presente. Dilson Melo, presente. Dirceu Ribeiro, presente. Douglas Melo, presente. Dr. Jean Freire. Dr. Wilson Batista. Duarte Bechir. Elismar Prado. Emidinho Madeira. Fabiano Tolentino. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar, presente. Fábio Cheren. Felipe Atier. Fred Costa. Geisa Teixeira, presente. Gil Pereira. Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco, presente. Agostinho Patruz, presente. Gustavo Correia, presente. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares. Elita Arquínio, presente. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa. Isauro Calais, presente. Ivair Nogueira, presente. João Leite. João Magalhães. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Léo Portela. Leonidio Bolsas, presente. Luiz Humberto Carneiro. Elismar Prado, presente. Bosco, presente. Luiz Humberto Carneiro. Fabiano Tolentino, presente. Celinho do CintroCel, presente. Celinho do CintroCel, presente. Dr. Wilson Batista, presente. Cássio Soares, presente. Emidinho Madeira, presente. Marília Campos. Mário Henrique Caixa Neilando Pimenta Nozinho Paulo Guedes, presente Ricardo Faria Ricardo Faria Roberto Andrade, presente Rosângela Reis, presente Sargento Rodrigues, presente Sávio Souza Cruz Tadeu Martins Leite, presente Tiago Cota Tiago Ulisses Luiz Humberto Carneiro Tiago Ulisses Tito Torres, presente Tony Carlos, presente Ulisses Gomes, presente Vanderlei Miranda, presente Segunda chamada Segunda chamada Lafayette Andrada Anselmo José Domingos Antônio Jorge Antônio Leirinho Esta é a segunda chamada Para recomposição de quórum Aqui no plenário Nesta reunião extraordinária Foi um pedido do deputado Gustavo Correia Para verificar se há presentes O número de deputados Necessários para que a votação Aconteça no plenário São necessários 26 parlamentares Presentes para a continuidade Das discussões e dos trabalhos Mas para a votação é preciso Um quórum de 39 parlamentares Portanto, o pedido do deputado Já que há 27 projetos Na pauta de trabalho de hoje Projetos que aguardam A apreciação e a votação Muitos em segundo turno Há quatro projetos do governador E há também projetos Que motivaram a vinda De várias pessoas hoje Que estão nas galerias Da Assembleia Que são representantes Servidores do Ministério Público Servidores da Justiça Vamos mostrar umas cenas Das galerias Para que as pessoas possam ver O número de pessoas Que estão presentes Hoje aqui na Assembleia Vieram reivindicar Já que há a previsão Da votação de auxílios Saúde e auxílio-transporte Para os membros e servidores Do Ministério Público E também para os servidores Do Tribunal de Justiça Os dois projetos Estão em segundo turno Para serem analisados Nesta reunião extraordinária Vamos acompanhar então Esta recomposição de quórum Para saber se há Um número suficiente De parlamentares Para que a votação Aconteça Nesta reunião extraordinária Vamos acompanhar Tiago Cota E Tiago Ulisses 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44 deputados em plenário O resultado da recomposição foi 44 deputados presentes Número suficiente para que os trabalhos continuem Os parlamentares estão conversando a respeito da pauta de votação Os trabalhos são conduzidos pelo presidente Adal Clever Lopes Que nesta manhã acompanha esta reunião extraordinária Para análise dos 27 projetos que estão na pauta de discussão Os deputados fazem essa negociação política Para aprimorar o texto dos projetos que estão aqui Já muitos em segundo turno Já passaram pelas comissões Já vieram à plenária em primeiro turno E agora estão em segundo turno Para votação Entre eles o auxílio Transporte e saúde Dos representantes do Ministério Público Também dos representantes do Tribunal de Justiça Há vários parlamentares presentes aqui Também há vários em comissão Nas comissões Tem três audiências públicas acontecendo Audiências em que as pessoas podem acompanhar Inclusive pelo portal da Assembleia Enviando perguntas aos deputados E aos convidados presentes A comissão de ferrovias Houve os representantes da equipe de transição Do governador eleito, Romeu Zema A comissão de saúde Houve representantes do atual governo Sobre o que foi aplicado na saúde em Minas E a comissão de fiscalização financeira Houve prefeitos, o Jequitinhon e do Mucuri Sobre os repasses atrasados Do governo do Estado As negociações continuam aqui em plenário Para que a votação Seja retomada Já foi feita a recomposição de quórum A pedir o deputado Gustavo Correia E verificado que há 44 parlamentares presentes 44 deputados é um número suficiente Já que são precisos 39 presentes Para que a pauta Para que haja uma votação 26 Para discussão e continuidade dos trabalhos Os parlamentares então já estão posicionados Esperando a retomada dos trabalhos Pelo presidente Que é o presidente Adalcler Verlopes Nesta quarta-feira também Quem acompanha a TV Assembleia Também vai poder acompanhar um evento Que já é tradicional Já acontece há 12 anos no calendário Próximo a Natal aqui em Belo Horizonte Que é a cantata de Natal Da Assembleia de Minas Essa cantata Que terá 300 vozes e 23 corais Participando Sobre a pauta de plenário Eu vou conversar agora rapidamente Com o Marco Antônio Soalheiro Enquanto o Adalcler Verlopes Não retoma os trabalhos aqui Que é o nosso comentarista de plenário Marco Antônio Os deputados tentam acertar Alguns detalhes dessa pauta Estão resolvendo pendências pontuais Por meio de negociações Que envolvem algumas alterações Que foram feitas em textos Desculpa Em textos desses projetos Durante a sua tramitação Em segundo turno pelas comissões Então houveram emendas Fizeram algumas alterações Algumas pequenas alterações Emendas foram acrescidas aos projetos E nesse momento Os deputados negociam Questões relativas ao teor Dessas emendas Até para avaliar Se poderão aprová-las ou não É interessante que as pessoas Estão aqui presentes Então tem essa pressão também Dos interessados nos projetos Que são os representantes Do Ministério Público Tribunal de Justiça São servidores que estão presentes Nas galerias E que aguardam Com ansiedade A confirmação Da aprovação De propostas Que prevêem Instituição de auxílio-saúde Auxílio-transporte Para essas categorias Propostas essas Que já passaram Em primeiro turno Ontem, terça-feira E que agora Aguardam apreciação Em segundo turno Há vários projetos De parlamentares também Por esse motivo também É uma grande expectativa Por parte dos próprios parlamentares É uma pauta composta Em sua grande maioria Por projetos de parlamentares Nesses 27 projetos 80, 90% deles São projetos de autoria Dos parlamentares Dando sequência A um conjunto de votações Que a Assembleia Realiza essa semana A gente vai se aproximando Do fim do semestre legislativo Há uma expectativa Em torno de duas semanas Para o encerramento Dos trabalhos Aqui no plenário E essa é uma semana Em que estava prevista mesmo Uma agenda cheia Aqui no plenário Concentra-se os trabalhos Nas reuniões extraordinárias Não só as ordinárias Da tarde Mas também as extraordinárias Da manhã e da noite É, as extraordinárias Estão convocadas Ontem a extraordinária Da noite chegou A ser desconvocada Mas assim Foi convocada Essa reunião extraordinária Que nós estamos acompanhando Nessa manhã De quarta-feira E a expectativa É de que em breve Os deputados Cheguem a um acordo E as votações Previstas para esse dia Começam Marco Antônio Nós temos também Alguns projetos Que são de autoria Do próprio governador A gente percebe Uma tentativa Do governador De tentar buscar Formas de aliviar Um pouco Esse déficit do Estado Que é a previsão De mais de 11 bilhões Para esse orçamento Que ainda tramitará aqui É, o principal aposta Do governador Do ponto de vista financeiro Nesse momento É a criação Do FEMEG Que nós já comentamos Mais cedo Retomados os trabalhos Aqui Representando a totalidade Dos membros A proposta De emenda A constituição Número 14 2015 E todas as proposições Exceto Que as propostas Sejam retiradas De pauta A presidência Acolhe o acordo E determina O seu cumprimento Proseguimento De votação Em primeiro turno Da proposta De emenda A constituição 14 2015 Do deputado Sargento Rodrigues E outros Que altera O artigo 117 Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Da constituição Do estado A comissão especial Perdeu o prazo Para emitir o parecer Designado Relator Em plenário Deputado João Leite Opinou Pela aprovação Da proposta A presidência Solicita Aos senhores E senhoras Deputados Que tomem Os seus lugares E vai dar início Ao processo De votação Em votação Aos senhores Aos senhores Aos senhores Segunda chamada de votação, em votação. Segunda chamada de votação, em votação. De habitação, quanto para o sistema estadual de financiamento habitacional. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto Lei Complementar 78-2018, do Procurador-Geral de Justiça, que altera a Lei Complementar 34, de 12 de setembro de 1994. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados André Quintão, Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2, nos termos do parágrafo 4, do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação, independentemente de parecer. Vem à mesa, requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o substitutivo número 2, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Em votação, o substitutivo número 2, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Já é o substitutivo do acordo, galera. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam neste momento o projeto de lei complementar número 78, que regulamenta a assistência à saúde para membros do Ministério Público, a assistência médico-hospitalar para promotores e procuradores terá efeito retroativo, será prestada direta ou indiretamente, mediante a comprovação dos gastos para fins de indenização limitada a 10% do subsítio mensal. O impacto financeiro estimado é de R$ 18 milhões em 2018 e de R$ 19 em 2019. Votaram sim 44, senhores e senhoras e senhores deputados, 3 não, está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Deputado Luiz Humberto, computaram o voto sim? Deputado Bonifácio Mourão, sim. Portanto, 45, senhoras e senhores deputados. 46, senhoras e senhores deputados. A presidência coloca em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 51.103, 2018, do deputado Val Angelo, que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo audiovisual no âmbito do Estado. E registrar também a presença do secretário de Cultura, o secretário Ângelo Osvaldo. Trabalhou muito para que a proposta viesse à pauta. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. A presidência vai submeter ao processo de 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 votação. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Este projeto 5103, que está em segundo turno, institui a política de fomento ao audiovisual em Minas Gerais, disciplina a promoção na cadeia produtiva do audiovisual, também cita os princípios que devem nortear essa atividade em Minas, como o estímulo à produção em todas as regiões do Estado e em toda a cadeia do audiovisual, além da divulgação e também de alguns princípios, como a liberdade de expressão. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Viva a cultura de Minas Gerais! Discussão em segundo turno do projeto de lei 51.181.2018 do Tribunal de Justiça, que institui o auxílio saúde e auxílio transporte para os servidores do poder judiciário do Estado. Comissão de Administração opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem cerrar-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados André Quintão, Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação independentemente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Correia solicitando a votação destacada do artigo 6º do substitutivo número 2. A presidência defere o requerimento de acordo com o artigo 232 do Regimento Interno. Vem à mesa requerimento do deputado Rogério Correia solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento das deputadas e os deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. A presidência agora vai colocar em votação o substitutivo número 2, salvo destaque. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam agora o projeto do Tribunal de Justiça em segundo turno, que institui auxílios saúde e transporte aos servidores do Tribunal de Justiça de Minas, efetivos em atividade, os ocupantes de cargos comissionados, além dos aposentados e pensionistas. Esse valor varia de R$ 200 a R$ 300, conforme a idade dos parlamentares. O auxílio-transporte será de R$ 150, e a previsão é que ele seja retroativo a janeiro de 2018. Botaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, salvo destaque. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência agora vai submeter à votação o artigo 6º do substitutivo número 2, destacado. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência agora vai интерес a votação pelo registro número 2, especialополimante. E quando informou, já se enfadizou o trick na mão do signature pi had într currenta na vetoria, A presidência agora vai correspond employment comissionais. A presidência de licitamento de ag 911. O repissão é local que se enfadizou o registro número 1 e o projeto para hunting para diretá-se. A presidência agora vai cessar, que mostra o registro número 1 e o espaço para tugünico número 1. A presidência já confirmada pela presidential TV 1 e o mercado subjetúnico número 7º. Segunda chamada de votação. E R$ 150,00 o auxílio transporte para os servidores do Tribunal de Justiça. A presidência vai anunciar o resultado. Votaram, sim, 16, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 19, senhoras e senhores deputados. Um voto em branco. Deputado Paulo Guedes, sim. Deputado Tadeu, sim. Portanto, 19 a 18 está rejeitada a emenda. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.275, 2018, do Procurador-Geral de Justiça, que inclui assistência à saúde para os servidores do quadro de pessoal do Serviço Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados André Quintão, Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação, independentemente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. A presidência vai colocar em votação o requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o substitutivo número 2, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência, portanto, vai colocar em votação o substitutivo número 2, que é o acordo de lidas. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Não, não, não. E aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão. Também aos de recrutamento amplo. Esses servidores pertencem ao quadro de auxiliares do Ministério Público. Segundo a alteração feita na administração pública, a atualização do valor do auxílio-saúde deve ocorrer de acordo com a inflação. Senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a urinária de logo mais às 14h com a ordem do dia já publicada. Levante-se a reunião. Esses foram os trabalhos da reunião de plenário da manhã desta quarta-feira. Os parlamentares aprovaram em segundo turno os auxílios transporte, auxílio-saúde ao Ministério Público, aos membros do Ministério Público e também servidores e aos servidores do Tribunal de Justiça. Também foi aprovada o marco regulatório.